Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos de comprinhas de casa e do lar, né? Algumas comprinhas também, porque foram itens que eu selecionei, na verdade só um que foi realmente surpresa, que foi um recebido assim que foi inesperado. Mas eu tava com alguns créditos em algumas lojas e aí eu resolvi pegar alguns itens e eu quero mostrar pra vocês as coisinhas que eu selecionei. Tem muito tempo que eu não faço vídeo de comprinhas pra casa e pro lar, então eu achei legal ligar a câmera e mostrar pra vocês as minhas comprinhas, as minhas escolhas. Eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo em outros canais. E como tinha muito tempo que eu não fazia aqui no Vida de Casada e eu tô com algumas coisas novas, resolvi ligar a câmera aqui e compartilhar com vocês, tá? Vou começar com os itens da 100% marca própria. Eu fui lá na semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira. Inclusive lá tá com várias coisas em promoção e tudo. E eu fiz, e fiz algumas escolhas que eu quero muito compartilhar com vocês. Começando por esse conjunto de xícara, tá? Algumas coisas estão com preço aqui. Esse daqui custou R$99,00. E é muito bonito, olha. Olha esse jogo de xícara, gente. É maravilhoso. Eu achei muito, muito lindo. Olha, tá dando pra ver, não tá? Tem tipo umas flores. E vem também com o pires, claro, né? Pra acompanhar a xícara. É um jogo apenas de xícara mesmo. Mas você pode usar, por exemplo, no meu caso, vou usar o prato branco de sobremesa pra montar uma mesa de café da manhã e tudo mais. E é muito lindo. Vem o pratinho no rosa, mas vem o pratinho no verde também. Pra você fazer um mix, assim. Olha que incrível. Maravilhoso. Já a xícara, né? O pires é diferente. Já as xícaras são todas iguais. Com essa flor, assim. Eu achei muito bacana. Lá tinha vários modelos de jogos de xícaras. Mas esse daqui ganhou meu coração, realmente. Custou R$99,90. Esse jogo custa R$99,90. Eu também levei pra casa esse cortador de legumes aqui. Eu tinha até escolhido um outro lá uma outra vez, mas eu preferi trocar por esse daqui. Aí acabei trocando, olha. Quero muito fazer espaguete de abobrinha. Inclusive, se você tiver alguma receita aí de espaguete de abobrinha, compartilha aqui embaixo. Que eu vou adorar. Outra coisinha que lá também tem muito, eu até compartilhei no meu stories, a última vez que eu fui lá. São peças pra realmente decorar a mesa de café da manhã. Tem muita coisa lá nesse estilo, sabe? Coisas, tipo assim, que parecem que são de cristal, mas na verdade são de vidro mesmo. Então, ou seja, possuem um custo melhor. E essas peças, gente, são muito incríveis pra usar pra receber mesmo, sabe? Pra usar, olha que maravilhoso, essa mini boleira. Olha aqui, que coisa mais linda. Pode colocar frutas pra fazer uma bandeja de café da manhã, pra receber em casa. Eu achei essa peça maravilhosa. Eu gosto muito de ter esses itens, porque quando eu faço mesa de café da manhã, quando eu vou receber em casa, eu sempre tiro tudo dos potinhos que acompanham os produtos. São, por exemplo, requeijão. Eu nunca sirvo requeijão no potinho do requeijão, sabe? Eu sempre coloco em outro recipiente. É claro que esse daqui não é pra servir requeijão. Mas, por exemplo, imagina umas frutas apresentadas nesse pote, nessa boleira, um bolinho, algo assim pra ficar bem delicado mesmo, um chocolate. Fica super bacana e eu acho que vale superar a pena. Essa peça custa R$62,90. Outra escolha minha lá, também com essa finalidade, que eu achei incrível pra mesa de café da manhã, mas também pra receber em casa, é esse açucareiro aqui. Olha que coisa mais linda esse açucareiro. Ele é super bacana se você gosta também de servir um cappuccino pro seu convidado. E aí, às vezes, não quer deixar no recipiente do cappuccino, você pode virar aqui uma quantidade pra apresentar. Pode usar como açucareiro. Pode usar também como recipiente pra um toddy. Fica super incrível. Essa peça custou R$24,90. Achei super bacana. Olha que lindo. Também é de vidro, tá? Outra coisa também que eu escolhi lá foi essa caneca. Olha como que ela é linda, gente. Ela tem o mesmo desenho da xícara, né, do jogo de xícara e pires que eu mostrei pra vocês. Olha que lindo. Tava precisando muito porque as minhas todas estavam quebradas. E eu gosto muito de tomar um chazinho à noite, sabe? Então, eu gosto de ter esse tipo de xícara, assim, pra um consumo individual. Por isso que eu só comprei uma, tá? Eu não uso muito esse tipo de xícara pra mesa posta, né? De caneca, no caso, né? Não uso esse tipo de caneca pra mesa posta. Mas, pra um consumo individual, eu gosto bastante, assim, à noite, quero tomar um chá. Então, eu achei linda essa. Resolvi comprar igual porque eu gostei muito da estampa. E quando eu gosto de uma coisa, eu quero usar tudo igual, sabe? O próximo item, gente, na verdade, não foi uma escolha. Foi um presente que eu recebi da Home by Bia. Eu comprei umas coisas pra dar pra uma amiga de casamento, de enxoval. E aí, eu comprei lá na Home by Bia. Ela me aproveitou e me mandou um presente aqui pra minha casa. Eu fiquei super feliz porque quem me acompanha sabe que eu tenho muita coisa da Home by Bia. Eu gosto muito dos produtos dela. Assim, gente, a qualidade dela é impecável. O trabalho dela é impecável. É uma das marcas de roupas de mesa, assim, que eu realmente indico, né? Junto com outras, mas a Home by Bia é realmente uma das minhas queridinhas. E olha que lindo esse jogo americano que ela me mandou. Ele tem um bordado, olha, nas pontas. Deixa eu colocar a mãozinha aqui pra vocês verem. Verde, olha. Ele é tipo de Richelieu, só que ele é verde. E ele acompanha, né? Ela me mandou também o guardanapo de tecido pra acompanhar. Maravilhoso. Super sofisticado. Né? Branco com essa ponta verde. Achei assim, gente. Super, super requintado. E além disso, pra completar essa mesa maravilhosa, ela ainda me mandou os porta-guardanapos em formato de buquê. Olha que coisa mais linda esse jogo de porta-guardanapo, gente. Eu gosto muito. Esses itens da Home by Bia realmente foram presentes. Eu até compartilhei no stories lá quando eu recebi dela. Mas vou deixar o site aqui da Home by Bia, tá bom? Se vocês quiserem lá conferir no site. Aquele jogo de Richelieu também que eu tenho é da Home by Bia. E lá tem várias outras coisas incríveis. E pra finalizar esse vídeo, que tá super rapidinho, mas é porque realmente chegou tanta coisa fofa que eu queria muito compartilhar com vocês. Esse jogo, gente, de pratos. Tem 12 pratinhos aqui, porque realmente pra receber muita gente é esse jogo de churrasco. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu tô apaixonada. Esse joguinho é da RS Casa. É assim, muito, muito bonito. Ele é pintado, olha. É uma edição exclusiva da RS Casa. Ele foi feito pela Fernanda Zarif pra loja. Então é um produto que só é vendido na RS Casa. É maravilhoso. Esse daqui é o pratinho de sobremesa. E por que que eu escolhi o pratinho de sobremesa e não escolhi o prato raso? Porque, gente, em churrasco eu acho que a gente usa mais o pratinho de sobremesa. E quando eu fosse criar a mesa posta, eu ia colocar o pratinho de sobremesa, entendeu? Por cima. Então eu resolvi escolher o pratinho de sobremesa. E às vezes quando eu quiser colocar o prato raso embaixo, eu coloco o branco mesmo, em uma composição, sabe? Mas eu preferi o pratinho de sobremesa porque eu acho que usa mais. Olha que lindo. Inclusive lá tem com a borda preta, mas o que eu mais amava e agora são meus, são o da borda vermelha. É muito lindo. Ano passado eu fui lá na RS Casa e quando eu vi esse prato, assim, eu não conhecia essa linha. Eu fiquei apaixonada. E aí agora eles estão aqui em casa e eu prevejo recebendo amigos churrasco, hein? Eu quero muito fazer pra usar meus pratinhos novos. Então, aguardem. Bem, pessoal, é isso. Eu sei que não foi muitas coisas, né, que eu compartilhei aqui com vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado de conferir a minha nova... As minhas novas aquisições, as novas coisas que eu tenho por aqui, os novos itens de casa que eu tenho aqui na minha casa agora. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que eu sei que é um pouco mais rapidinho, eu posso voltar sempre, assim, reúno um pouco de coisa e compartilho com vocês. Né, caso vocês gostarem desse formato. Eu também sempre compartilho os meus recebidos, as coisas que chegam aqui na minha casa, no Instagram, pelo stories, que é arroba vida de casada. Então, se você não me segue no Instagram, me acompanhe por lá. Aproveito também pra perguntar se vocês gostam de vídeos de recebidos, enfim. Comenta aqui embaixo que a opinião de vocês, vocês sabem, é sempre muito importante aqui pro canal. Então é isso, gente. Não esqueça de curtir esse vídeo, aproveita pra se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Comenta aqui embaixo também se você gosta desse tipo de vídeo, mas também comenta do que você mais gostou. O que você achou mais legal, o que você achou mais incrível. Quero muito saber qual que é a sua opinião, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.